Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like e seu joinha aqui Estamos no rádio Babyframe com a nossa Yldrim fazendo uma defesa móvel A bicha é tanque, rapaz, é muito tanque Aqui ó, defesa móvel e percurso de aço, level 108 a 110 Beleza? Então vamos mostrar aqui a build, porque assim, tem uma build que eu fiz anteriormente Essa aqui é a Yldrim 2.0, rapaz, essa aqui é para ficar forte, vamos lá O que a gente vai fazer aqui ó, vamos pegar a build antiga minha aqui, da Yldrim Lembrando, quanto mais alcance tiver aqui, as 180 que a gente tiver alcance, o que vai acontecer? O que acontece? A4 deles, assume o comando dos céus e faça chover foguetes, belly fire Inimigos próximos serão arremessados para o ar, no qual um orb de energia, periodicamente, cai né Quando sua energia acaba, os inimigos são esmagados no chão O que a gente quer? A gente quer controlar os inimigos, como ele fez a móvel, a gente quer que eles fiquem levantados, tá? Para eles não virem atacar o nosso item lá, que é ficar defendendo, beleza? E vou também usar o 2, absorve uma porcentagem dos escudos e amaduras dos inimigos próximos Para reabastecer os escudos sobre os escudos da Yldrim Cheguei lá, ó, tá vendo? Eu aperto o 2, ó, aperto o 2, tá vendo? Ela absorve um pouco o escudo deles, porque ela puxou ali na animação, ó, e depois que eu faço, uso o 4 para estar levantando eles Beleza? O que a gente fez aqui? A gente colocou aqui, ó, um cozy project, porque a gente não tem outra aura, gente Não tem uma outra aura aqui para ajudar, tá? Tá difícil, eu não tenho nada de... Como eu tô com duas, uma forminha só na Yldrim, tá? Talvez eu venha colocar mais uma forminha nela, para dar uma melhorada aqui, tá? Numa outra buildzinha Então, com o Adaptation, ó, e o Overstained, tá vendo? O Overstained Para ter mais alcance, né? Alcance também aqui, ó, tá vendo? Outro alcance aqui, ó O Strength, alcance, alcance, beleza? A duração não seria tão importante aqui, eu podia estar trocando aqui, tá vendo, gente? O que você tá trocando aqui? Alcance seria interessante a duração, minha duração babacha Talvez... Ah, peraí, peraí, eu tenho aqui, peraí, peraí Podemos melhorar um pouquinho aqui, ó, aqui Deixa eu ver se cabe? Cabe, é Não é aquela diferença, né? Mas um pouquinho mais, né? É que tem pra hoje, beleza, tá, gente? O que a gente tem mais aqui também? Vamos pensar aqui Temos um pouco de alcance aqui, tá? Com algo rich, né? Aqui, alcance Beleza? E vitalidade, tá? Um pouquinho de vitality E um pouquinho de Adaptation, tá? O Strength tem mais eficiência, tá? Porque a gente vai começar a gastar um pouquinho de mana aqui, tá vendo? Olha lá Ela custa drenagem 70 de escudo, drenagem por segundo, 13, né? Então quanto mais escudo tiver, né? Mais tempo ela fica no alto, tá vendo? Eu tenho dois mil escudos Como eu aumentaria meu escudo aqui? Vamos pensar o seguinte Eu poderia colocar... Ai, que pena Que não cabe Talvez eu colocaria isso aqui, ó Eu talvez... Ah, na verdade, gente Vamos mudar um pouquinho aqui, ó Eu posso estar usando aqui Um Vigor Também Seria interessante Se caber, né? Cabe, ó Olha lá Tá vendo? Olha meu escudo Foi pra 2,900, tá? Eu vou sacrificar um pouquinho minha duração Mas eu vou ter mais escudo E um pouquinho mais de saúde Como a nossa magia é baseada no escudo Quanto mais escudo tiver, melhor Beleza? E aqui, o que tem aqui? Deixa eu ver o que tem aqui, ó Aqui é meu alcance, beleza? O Aege, se você tiver um pelo menos, gente Tá vendo? Aqui, ó Já quebra o galho Opa, eu tô fazendo um triozinho Tô pegando um pouco mais, ó Olha lá Ao receber dano nos escudos 2% de chance de mais de 20% de recado de escudo durante 8 segundos Já ajuda um pouquinho, né? E aqui o Barrier também, ó Tá vendo? Ao receber dano nos escudos 4% de chance de instalar todos os escudos instantaneamente Beleza? Então essa é a ideia Como eles não estão cheios, né? Eu tenho que fazer mais trio Pra conseguir mais deles, tá? Ó Se tiver mais dois deles Pra conseguir levar pro level 3 Quanto mais eu tiver isso aqui, tá? Mas eu vou estar conseguindo com o Bar lá Beleza? Então a gente sempre vai basear Vou usar o 2, que é o Pilage Absorver um pouquinho dos escudos E vou usar o 4 pra levantar eles Beleza? Então vamos ver o que vai dar aqui, gente Ué, vamos ver Acho que agora a gente vai montar a porrada E eu tô... Ah, e também tô usando aqui a minha Zalzinha Tá? Vamos lá pra minha Zal Que muitos já você conhece, tá? É uma outra Zal, mas assim, ó Essa Zal aqui, gente Vou mostrar pra vocês aqui, ó Equipamentos Temos aqui, ó Conexão Ecauana Jai 2 Punho Kawachi E Golpeator Outa, outa Gente, essa... Essa... Esse rivei Ele lá tá usando 10 platina 20 platina É baratinho, gente Baratinho Eu comprei esse aqui Eu paguei com 40 platina Tá vendo, ó Eu rolei um pouquinho, né Porque eu dei Aldixinha com Toctus Ação de status Glacial E só o combo meu que não tá muito bom, tá? Tô com o mesmo combiozinho Com Joveload com Bloodhush Preciso de ponte Pra dar um pouquinho mais de alcance Aqui, tá vendo, né? Né? Tem aqui, aumentou um pouquinho mais o corte dela Berserker, tá? E também aqui o outro Strike, tá? E o Exóide, tá vendo, ó Pra aplicar os efeitos de 50% de dano 50% de chance em causar 200% de dano Da arma para inimigos de 6 metros Tá? Esse aqui também é legal Contagem Esses dois aqui, gente Vão vir lá no Pag-se-lar Que vai vir em breve, tá? Fica esperto aí, gente Pra vocês que falem Fazerem junto o Pag-se-lar Beleza? Então vamos lá Fazer essa missãozinha Lembrando, ela não precisa de mana Ela não usa mana, tá? Ela usa escudo Quanto mais escudo você tiver Mais tempo você vai poder tá aí Fazendo uma missão, tá? Defesa móvel não é isso aqui, ó Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou usar dois Provavelmente Não vou usar muito Mas é o tempo deles estar ali erguidos Daí eu bater neles, tá? Como vou tirar o escudo deles? E eu uso quatro Pra erguer eles, tá? Vamo lá Tô vendo aqui, ó Tô com 2,900 Vamo lá Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui De cima Vamo aqui, ó Aperto dois, tá vendo? Já tiro um pouquinho o escudo deles Vamo batendo lá, ó Tá vendo? Vou até deixar isso pra cá Não vai influenciar muito Na minha ação, né? Já é aqui, já Vamo lá aqui, ó Vou apertar aqui o dois Dois Quatro Erguei eles Tá vendo? Eles vão ficar lá, ó Eu tenho quatro mil de escudo Tá vendo? Vamo lá Esse é o quanto eu vou adorar Tá? Espero que não venha vidraceiro Nem sindicato No meu vídeo Por favor, né? Tchutchuca Pega ele, Tchutchuca Ó lá Já fica esperto Tá vendo? Por enquanto eles estão sob controle Tá vendo tudo ali, ó Tá? Minha mana tá 2,900 Olha que eu dei um tiro Acho que encheu ali Que era bom Que era bom esse Atirar sem mim, né? Tá, vou ali, ó Agora eu vou descer a porrada neles Vou ir aqui, ó Tá? Vou esperar acabar o escudo Vou apertar o dois Vou apertar o dois E vou bater em alguns, tá? Fica esperto ali com o meu terminal Terminal Tá? Temos uns 36 segundos O 4 de novo Ergui um pouquinho Todo mundo em pé Entendeu? Olha lá Tá vendo? É o tempo e o tempo pra quê? Pra deixar eles aqui levantados E eu tá fazendo minha E quem tiver com o Bill Tem muita gente que gosta de jogar com o Eldrin Porque a bichinha ajuda demais, né? Pera aí Ó, já recuperei meus escudos Tá vendo? Usei o 2 de novo E o 4 vai lá Tum E tem um monte de bichos aqui, ó Alguns É lógico Alguns Vão levantar Já vocês vão levantar Aí, todo mundo aqui, ó 4 segundos Vou até tirar aqui, ó O 4 Tirar o 4 aqui, ó E vou meter bala agora aqui, ó E a bicha é tanque, gente A bicha é tanque Ó lá Inimigo 2 leve o 100 Tem um monte de bichos aqui, ó Vou aproveitar aqui, ó Tá? Ó lá Aperto o 2 vez quando, ó lá Tá vendo? Ih, sai batendo, ó lá Meu Eu faço sobrevivência com o Eldrin De boa De boa De boa Contra Grinir Contra Corpus Aí, ó E a recebe Eles bate nela Ela vem de novo aqui, ó Mais escudo Ah, maldito Você quer apanhar? Vem cá Eu mandei pegar esse esqueminha aí Vamo lá De novo lá, tá vendo? Pode perceber Que ela perde escudo E a ariga escudo, né? Tá bom? Ó lá Dá pra fazer sobrevivência Um tempão com ela Dá pra fazer, tá? Ela excente a sobrevivência E também aqui pra... Ah, tá bom, vai Ó lá Desviu o escudo dela Desce e levanta? Show, né? Vamo lá de novo ali Eu vou ter que ir rapidinho agora Dessa vez aqui, ó Lá embaixo Pulou na gaiolinha Bateu Tal E vai Perto 2 E uso 4 Ó lá Só ensinar Chuchuquim Morde eles, Chuchuca Morde eles Ó lá 3,600 3,500 Tá vendo? Na minha outra... Na minha conta principal Eu tenho lá Chuchuca Mata eles, Chuchuca Eu tenho... Ah, Chuchuca Pera aí Não sei você morrer não Calma aí, gente Calma aí Que... Nossa, quanto bicho aqui, hein? Rapaz Levanta Todo mundo É, tá ali, ó Pode bater Pode bater em mim Bate... Não bate muito não Vamo de novo aqui, ó E eles ficam bravos, cara Quando você levanta eles Opa, opa, opa Vai pagar a missão não 7 segundos 14 Tinha bicho pra caramba aqui, né? 12 10 9 8 Fiquei batendo lá Tinha muito bicho aqui 5, 4 Beleza Tá controlando Agora a gente vai pra rebanche Cê acha que não destruiu o negócio? O terminal? Agora cê vamo ver, maleditos Muito bicho aqui, né? Olha isso Cê viu? Cê viu? Vai morrer De repente 6 mil e pouco de escudo É, rapaz Aqui Tem um outro vídeo que eu fiz Que é mais tanque, né? Mas aqui cê viu que, ó É um pouco de sofrimento Mas lá Ficou, acabou Basta todo mundo Ah, que coitado Esforra tudo Vamo lá Tchuchuquinha Eles querem matar você Tchuchuquinha Deixa não Vamo lá Tchuchuquinha Vou sem matar os caminhos Pra não ficar tanto assim, né? Vem cá Uso dois Tira um pouquinho Tira um pouquinho o escudo deles Ih, atrás acaba Vem Pronto Ó Dois de novo Até, né? Aproveitar pra matar uns aqui, né? Que tem muito bicho em cima Tá vendo, gente? Suave, tá vendo? Cadê o outro saco aqui? Tem bicho aqui? Tchuchuquinha Aquela tinha bicho aí Dois Não tem nenhum bicho Quatro Vamos esperar que venha aqui, ó Tchuchuquinha Um minuto Um minuto Um minutinho Tchuchuquinha Ficaram com medo? Não vieram mais ninguém Não vieram mais ninguém Tchuchuco lá Tchuchuco, ficaram com medo É... Ficaram com medo, Tchuchuquinha Ó, deve até ficar aqui, sabe? Olha lá Não bate em mim, não Tchuchuco Vendo Ó, vamos subir mais bicho Vai pra lá Tchuchuco 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 Não, bicho Nada Rapaz Sete segundos Deve ser tudo Ah, vou bater em volta Você vai apanhar Mataram Minha Tchuchuquinha SSS Baleito Agora vocês vão tomar um couro Olha lá gente Um monte de bicho aqui Vou matar um por um agora Tchuchuco Você também E é bom que a gente está com alcance, porque ela bate muito. Ah, você também está aqui. Está querendo pegar esse escudo aí. E você também, está com medo do que? Cadê minha cachorra, malditos. Pronto, está vendo gente? Tem mais daqui? Tem mais? Tem mais? Vem aqui, vem, 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 vem. Cadê minha cachorra? Eu vinguei sua morte, chuchuquinha. Vamos lá agora. Só extrair gente, está vendo? Dá um pouquinho sufoco ali, você viu né? Mas, dá para fazer. Você vê que o Drin ali aguentou o tranco ali. Isso aqui gente, se tiver alguém ali que precisa de mana, o que ela faz? Ela faz chover mana no chão. Então o Drin é excelente para fazer esse tipo de missão. Para dar suporte para alguém, mas ela sim, ela não é só suporte não. E lembra com o vídeo anterior gente, lembra? O que eu tinha no vídeo anterior tem uma cura ali, tá? Então esse foi o vídeo, dá para fazer. Se você conseguir ampliar um pouquinho mais, tiver mais forma, um pouco mais de mod. Quanto mais curta você tiver, mais tempo ela agrega o pessoal. Entendeu? E mais tempo você fica ali dando mana no pessoal, tá? Na minha build antiga, na minha conta antiga, tem assim 5.400. Então dá ali. É que tem uns... Tem uns... Acho que tem o... Algumas coisinhas para receber ainda, com o longo do tempo. Tá? Mas vamos ver lá. Tá gente? Então sim, voltando aqui para a buildzinha. O que vai poder influenciar na build é a armadura dela. Vamos lá. Tá vendo aqui, aprimorar. Tá? Então, desculpa, escudo. Quanto mais escudo, tá? Mais tempo ela vai ficar erguendo lá. Beleza gente? Então deixa o likezinho, seu joinha aí e até amanhã. Amanhã tem vídeo de novo. Falou pessoal. Até mais, valeu. E deixa o like aí. Valeu pessoal.